Se não vocês vão morrer, vão levar... Vai terminar a rádio levando 1 minuto e pouco pra renascer. Demorou... Ah, é o mesmo... Ah, nós já fez essa porra desse boss, mano. Claro que nós já fez. Esse aqui ia puxar, era o próximo. Ah, não, aí não tem time lá. 54 mil, não... Ficou assustei, eu pensei que nós ia conhecer um mato novo. Igual eu fiz com o Tatu. Mas tá bom, tá ótimo. Isso aqui é difícil pra caralho. Eu mesmo morro 10 vezes. Nossa, tão de crítica. Tô, 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 tô. Caralho, tem mob nessa raid boss. Quando nós chega aqui, os caras já matou tudo, né? Nós fomos os primeiros a chegar agora. Agora sim. Olha, time... É só jogar com sabedoria, só. É, não fica no pau, mano. Senão é o cara do pau, vai ficar com ciúme. Se ficar no pau, vai tomar remolar de meio 65k aí. É. Olha, olha, olha o try hard, try hard dando já, ó. O leozinho tá full life, que eu vou comer não. A guerra vai ser que dia? É, de quarta pra quinta, velho. Beleza. Três da manhã. Beleza, beleza. Vamos me programar aqui. Guarda ult, guarda ult pro Summon. Eu vou guardar ult pra... Ou pro bicho quando ele cair. Oxa de... Aí está porra, que que foi isso? Eu tava longe, mano. Que delay do inferno. Ah, mas eu vou ter que baixar, comprar essa porra que vocês usam aí, exit lag. Não, eu não uso exit lag, mano. Você não usa não? O moleque usa. Morrei. É, de dito, mano. É lento. Quase. O boss avisa que vai usar magia, mano. É só não ficar moscando. Mas hoje você tá perdoado que você tá com sono. Você tá, mano. É verdade. Tá com reflexo e nem ainda é maconheira. Vagabundo. 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 Nossa, mano. Você me deu uma ideia. Nossa, velho. Só espera me terminar as raids, velho. Relaxa, mano. Eu vou esperar. E daí eu não falo mais com você hoje e daí foda-se. Ah, fala sim. Dá pra não fazer isso. Ó, já traz hardou um ali já, ó. Hardou mesmo. Nuna Giovanna morreu também, coitado. É a primeira, é a primeira dela. Dele, né? Dela. Hilar. Hilar, hilar, hilar. Hilar, hilar, hilar. Eles pensam que eu soube do chão e continua com dano, velho. Hilar deitou de novo. Que bosta, velho. Eu vi isso, velho. Alô, alô. Alô. Cês tão ocupado? Fazer um raid boss, mano. Travei no pau. Ô, Bivo. Me tira daqui. Faz ele quicar lá. Joga um KY, caralho. Tá travado. E foscou, velho. Quando vocês desgarrarem aí, dá pra ir ali em cima ali no bate-papo geral 2, alguém? Dá sim, velho. Ou a Brab, ou o Shad, ou o Tizer. Tanto faz. Ai, caralho. Dá sim, mano. É urgente isso aí, mano? Qual é que é? Não, não, não. Sem pressa. É você que quer ou é alguém que quer? Não, eu quero falar com você. Mas por causa de uma parada que aconteceu com outro alguém. Tô aí, mas... Ah, velho. Cê me vim com treta aí, mano. De cara que eu nem conheço, mano. Não, relaxa. Não, tu conhece o tal do Raposa. Eu vejo ele aqui direto, velho. Hum... Hum... O Raposa tá sempre junto com o Leozinho, hein, velho. Aposto que o Leozinho tá envolvido. Eu tô envolvido. É melhor o Leozinho ir junto, então. O Leozinho vai junto. Demorou. Tô aí, caralho. Não tem peso na crocante, não. Junta, 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 junta. Já deixa o boy só com aquele... Bora. Tem um copo retardado aqui. E aí, não leva nada pro coração. Bota todo mundo de frente. Não vai ter como ninguém inventar nada. Ó. E aí... Tá fácil, né? Morri. Não tem pressa, não, pô. Quando acabar aí, vai lá. E aí? Já vamos lá, mano. Vai lá. Sem pressa, sem pressa. Sem pressa, porra. Vocês ouviram o tanque, né? Morri? É. Uhum. Que treta que deu, mano. Que que vocês queres, Leozinho? Beleza. Conta pra mim. Não, eu não fiz nada, não, mano. Passei o dia inteiro ajudando os outros. E eu também, claro, né? Sai daqui e sai de grama. Aí. Cheguei. Mano, eu vou ser bonzinho. Voltar esse cabeleiro aqui, tá? Conseguindo segurar. Ai, sai da frente, o trouxa. Vai lá, ser bonzinho, vai. Não. Vou ser malvado agora. Vou deixar morrer o outro. Sai da frente, o trouxa. Sai daqui. Eu já falei. Você cola de mim e cura o teu tanque, caralho. Demorou. Tanque bom não precisa ser curado, mano. Tanque bom não apanha. Precisa ser curado sim. Tanque bom não perde vida, velho. O bicho não passa. É igual você tentando matar o Tatu a primeira vez. É só minas. Mob, mob, mob. Mob, mob, mob. Vou chegar o Urano. Eu tô com ult, mas não tenho mana. Aí, juntei. O compadre tá ligado até um mês, mano. Desliga esse compadre, eu ligo de novo que ele vai apreciar. Aí, eu tei igual o cu também. Ah, não. Não, tá bom, tá bom. Tem uma ult aqui que pegou em seis. É, é essa aí. Eu vou colar no meu... Ó, já vou rilar meu, meu tanker aqui. Ai, fogo. Fogo. Tem alguma coisa a ver com a... Com a tal da Sarah Miller lá lá, assim, que você tava perguntando mais cedo. Fogo no parquinho. Sai daí, ô... Não, não. Não, não. Porque o cara falou aí que deu problema e que já falou com o X-Lot. Deu problema nos minérios. No mínimo por causa daquelas merda, aqueles minérios dourados lá. Eu vou mandar todo mundo tomar no cu se for isso. E eu não pego minério dourado, vou me preocupar com o minério dourado agora. Vai tomar no cu. E se o Raposa pegou o minério dourado do cara também, foda-se. O Raposa defende aquela merda todo dia. O cara eu nunca vi online. Caguei se ele entrou no clã há três meses atrás e largou aqui pra jogar no SA. Caguei. O cara só tá lá porque nós entramos no palco a tryhard e ganhamos, tá ligado? Ó o bagulho lá. A gente fizer uma divisão. Dá porrada até no ar, feio. Casinho é desgramado mesmo. Faz daí, Teto. Olha, morri, velho. Ele puxa você pra dentro do bagulho. Eu também sou retardado. Eu fiz que vá pra frente. Não é porrada, leãozinho. É buff, mano. Ai, mano. Coisa de corno, velho. É o último. Sou um lixo. Cinquenta e três minutos. Milhão de dias. Ó, três segundos eu tô rivando. A massa que tiver mais perto. Do boss? Tô aqui na cola dele. Ué. Morrei, Lassi. Tchau, Lassi. Não, Lassi não morreu, não. Não morreu, mas fugiu. Eu dei tchau porque ele tava indo embora. Agora a vida dele vai encher. Aqui, como é o healer, mas... Ah, mano. Tem que achar um healer aí que não... Tem que achar um healer aí que passe no toxicológico, tá ligado? Ah, pô, então você não vai achar. Aproveita que o bicho tá um tchô, mano. Só tem maluco nesse jogo. Tá bom, eu vou ajudar vocês. Pera aí, tá acabando aqui já. Que pau no cu, velho. Aí, eu morri. Tá bom. Pera aí, eu tô carente, porra. Vem cá que eu resolvo, vem cá que eu resolvo. Vem cá pertinho, ó. Tem um tronco aqui pra nós conversar, vem aqui conversar. Vem cá pertinho, ó. Vem cá pertinho. Me traz a porra da cura, caralho. Quando eu tô aí é gostosinho, né? E eu caí, Y. Caiu não, caiu não. Cura... Cura e eu caí. Não, ele falou e eu caí, Y. Não, eu caí. Cura, cura o remédio. Aí o cabeleira, mano. Daí o cara fala que a raid é foda, mas o cara não sai do lado do bicho, velho. Cabeleira tá indo no automático, é. Tá doido. Se você ataca de perto, só não chegar perto do bicho. Se você ataca de longe, tem mob, tem mob, tem mob, tem mob, tem mob. Tá aqui, tá aqui com a noobs aqui, tô tentando chamar a maioria, não deu. Não tem ult. Tá lá esse corno aqui pra mim. Cala, cala, cala. Cala, cala. Nosy, Nosy é do clã. Nosy tá aqui, Nosy? Se defenda, Nosy. Fica tímido não. Tá lá mesmo, Nosy tá lá, paradinho. Só esperando. Nosy fazer a raid pra ele. Help. Pronto. Cadê o Nosy? Cadê o Nosy? Tá parado aqui, perto do boss. Do lado do boss, atrás dele. Faz tempo que ele tá assim? Vai ver, o cara caiu, velho. Ele não tá falando nada, eu acho que ele tava aqui. Eu não vi ele no Discord, não. Não, mas ele não tá se aproveitando, porque ele não ia ficar parado também na frente do boss, né, velho. Se fosse... Não, ele poderia ter ficado lá em cima, eu tô dizendo. A gente tinha que ter muita coragem pra ficar parado ali. Não, o personagem dele travou. Não, o personagem dele travou. Ele mandou um... Ele falou lá que travou, não consegue se mexer, velho. É, só... Ih, personagem gordo. Manda pular, manda pular. Manda pular, espaço, espaço. Aperta muito espaço e dá certo. Não cai em cima. Hã? Não acabou, subiu, subiu, subiu. Mob, 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 mob. Muito mob, muito mob aí. Tô puxando. Quer a grupa? Eu levo o boss pra matar ele, aí desbuga. O cara quer fazer o mal com a Midi mesmo, velho. Cadê o Thaizinho? Cadê o Thaizinho? O Thaizinho tá morto, velho. Ah, não, tá não. Fica aqui no meu ulti. Ô, fila da mãe, você tava lá na frente. Tá era. Cuidado. Não. Cuidado, não é treinando... Ah, você tá usando brabo, hein. Sua habilidade é bonita. Olha tua vida aí, Leozinho. Caralho. Já morreu duas já, mano. Tem a decência. Boa revolta. Boa revolta. Boa, Leozinho. Então é o... O pesado ali do Laka. Cinco segundos, começa a healar. Três, dois, um. Vai healar. Se não tiver por perto aqui, toma. Quero saber se você healar eu, não é quem tá por perto. Não, mano. Não dá pra escolher, porra. Ô, Bad Thaiz, acho que aqui é igual os outros jogos que o healer cura o tanque, mano. Aqui não funciona assim, mano. Ó, vou healar de novo. Caralho. Cola nos amiguinhos e cura eles. Fica pertinho de mim que dá certo. Tô aqui, a mirada de tu. Eita. Eita. Tá foda agora. Tá. Minha mãe chegou aqui agora. Mas cê voltou a jogar? Ha, acabou. Tá certo. Que sonho se tivesse acabado já, hein, Leozinho? Nossa, ia ser gostoso. Ah, meu, nem lembrava que eu não tinha feito Ride Boys. Ainda bem que eu guardei essa aqui pra jogar em ti. Sai fora! Aí. Ô, nossa, cê deve desbogar. Olha a veninência, que porra. Aí. Aí. Ó, a defesa. Defesa física. Eu vou buffar. Pode agora. Sem shift. Me puxa! Tô usando a corrente do brother. Nossa, quase. Calma aí. 3, 2, 1... Ah, foi o... Too long. Ele é tonteo, hein, ele. Tá tonteado. Volta, ó. Olha o Lodo do Lodo. 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 4% da vida. Foi meia vida do bicho e um quarto do tempo, velho. Tá bom demais. É, só vai doer. Morri. Ó o Lodo do meu lado. Uma galera. Aos 30 minutos nós devemos terminar esse aqui, ó. Eu tô só healando aqui, hein. Vou healar vocês também. Pronto. Ted já vai tomar. Eu, Ted. Ah, você já saiu. Devia te healar. Movinho. E vai ter mob, hein. Daqui a pouco. Daqui que eu tô sem esquerda. Mano, olha que... A raia é de 15, mano. Mas... Acho que deve ter mais uns dois escondidos, fora... O nossa meio que bugou. Alguém vê aí se ele já conseguiu voltar. Olha aí, não, aí, aí. Já voltou já. Ele tá hitando, pio. Olha lá pra você ver. Tá hitando o boss no 12. Sai fora, irmão. Não tô te fazendo nada. Não tô te fazendo nada. Sai fora, irmão. Não tô te fazendo nada. Passado. Novo. Ele tá... Liadinho já. Seu giro foi de base. Cara, um cai pouquinho por segundo na vida do Tess não faz um cosquinho Não parece que tá rilando Vou morrer Tô sem salto Tô sem salto de vida, velho Quanto de vida vocês tem? Peguei 37.200 Deixa eu olhar por baixo da saia do Pisa aqui um pouquinho Você é brabo Gostosa Virou de mim? Vocês tomam muito rápido Já não tomei hit kill no taque mais forte dele Eu vi mesmo, nem desceu sua vida, o que você fez? Nada Parece que você tomou uns 6k, 7k só, né? Hum, tô sem esquerda Morri Tentei ultar ainda, mas não foi Corre, corre que vai ser Peraí, cara, eu vou dar uma volta aí pra ficar perto do Tum É, em breve eu tenho ult, falta pouco Mandei 2s, que vai Mandei 2s, que vai Esse foguinho não O que você vai fazer? Chega, Abelzinho Chega Ai meu, Tanque Pode entrar na minha frente aí Que eu vou te Te usar ult Não, não sai Uau, doido, velho Aquilo lá eu morria Não, mas eu acho que protege nós dois, mano Fica tipo assim ó A vida não desce de jeito nenhum, sabe? Bicho tão jovem, bicho tão jovem Sumon, 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 sumon Tá bom, tenta juntar Já voltou já, cuidado Sumon tá aqui, sumon tá aqui, vai Tomar no cu, velho Usou ultimente errado Não dá nada não Tá morrendo aí já Ah, tava certo, né? Mas você tinha que chamar ele, né, viado? Foi eu não Tem fogo aí, cuidado, tem fogo aí, cuidado Não, foi eu Você vai doer pra caralho, moço Pô, Thais, eu Cliquei com os mobs aqui Não, ninguém lembra Ninguém lembra dos mobs, não Todo mundo nos mobs, velho Ah, tá nada Nós aqui, nós aqui, pô Ah, nós aqui, né Calma, tá acabando Hoje eu vou deixar a segurança Por conta de vocês Hoje eu vou de GH mais cedo O Abrabe falou um negócio aí Que faz razão Tem razão, pô Acaba adoecendo a gente Ah Tá doido Peraí mesmo, tô me sentindo na capa da gaita Tem uns dois dias já Ah, por que será? Vai dormir, né, velho? Vai dormir Dorme um pouquinho Não é mais um meninão De quinze anos Tem mais isso, né Mob, 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 mob Mais mob Tudo no piso daqui, ó Encoxaram o piso no tronco aqui, rapaziada O negócio tava feio, velho Era um mob e o bicho Por isso que ele não falou nada Que diferença que foi essa desses mobs aqui Morri, hein Morri, morri Calma, calma, mano No mob Tem que ficar correndo É, é, é Bora Olha lá o Sofia Miller Nossa senhora Que skill braga desse bicho aí Olha o Cabeleira Foi em dois hits Padrão E o Cabeleira, será que ele é? Ai, caralho Acho que você confundiu as marchinhas de carnaval aí, velho Ah, velho, é adaptação Fez um merge de marchinha de carnaval, velho É, adaptação, mano É, não improviso, velho, cara Improvisa bem Você sabe, faz ao vivo Mal feito, mais faz Ó, tem um sumon É, tem um sumon Não, que que deve ser bom Tem um monte de sumon chegando Eita É costa do Acabei de perder o ult Mas tá bom, tá bom Aqui ó Mas tem dano em área Caralho, é muito bicho em mim Boa, segura eles Antes em você do que em mim, velho É, lógico Eu já tô morrendo mesmo toda hora Não, eu tô morrendo às vezes já, velho Que nojo Foi isso Ó, já chegou meu filho aqui já Oi, meu rave já Ô, vamos botar o carro aqui pra não zoar o Discord Beleza Ai, ai Bede, tá vindo Foi, mano Muitos mons, mano Muitos Lógico, piso Você entrou num casulo de gelo ali Ficou, mano Saiu uma borboleta Saiu uma borboleta Ah, mas doeram, caralho Loco, esse casulo aí é o que vai liberar agora, piso Os 56, essa magia Top, mano Quanto tempo que dura Qual é que é a boa dessa magia aí Que eu tô em busca dela, mano Aí, ó Dá até poder ter lá, caralho Mas daí não Não bate também, né Depois tenta usar aquele TP azul no casulo Que se der vai ser muito roubado, velho Você faz o seu casulo e usa o TP pra vazar É um G nesse menino Ah, o Leozinho O cara falou, tá aí ainda em manutenção O... O hack Ele tá vindo lá Tô muito meado Tô muito meado Tô muito meado Leonardo, não precisa usar hack Joga no... na mão Eu sei, eu tô usando lá na mão ele Hack é... coisa do chinês O que é que ele tá vendo aqui? Boludo, mano Ele é boludo Boludo, irmão Boludo, irmão Boludo, chinês Cadê o Léonzinho pra me curar, Léonzinho? Léonzinho tá alto Agarrei o tronco do piso e morri, mano Só de falar do tronco, eu sei onde vocês estão Eu conheço esse daí Tá no colo do pivo O que é isso? Não Tomou? Ou não Não Eu acho que vem sim uma vez Na hora que ele A última vez que ele Que ele ficasse tomado Tu não pega o senhor ali pro pai não Você sabe aqui Oito minutos Eu pego Meu toba tá dormindo O que você fez com ele a brava? Tem no game né mano É louco mano Tem no game né mano Tem no game né mano É louco mano Caralho que bubado O que você fez com ele a brava? Tem no game né mano Como velho? Revelaciones mano Enquanto o cara tinha respeito Falava tronco mano Perdeu o respeito já palette Desculpa Pela Verdade 해주ou Codef죠 Comezar Vai com ork Propeque Dem Nele Noc Aman influ Não vem o mob, né? Então acho que não vem mais não. Bosta. Toca a beleira, velho. É, foi esperto. Voltei, voltei. Oi. E eu vou pro meu filho pra conversar um pouquinho com nós aqui. Coloque, coloque. Oh, parece que eu fiquei calado, eu joguei até melhor, tava esquivando aqui igual um monstro. Foi. Easy, mano, easy. Foi lindo, parabéns pra todos. Só bosta de novo. Fala oi pros amiguinhos do papai. Fala oi, gente. Como que é o nome dele? Ravi. Tem um ano e dois meses só. Como que é o nome? Ravi. Ravi? Ravi. R-A-V-I. Vai ficar mais forte ainda. Ah não, é Ravi, Ravi. 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 R-A-V-I. 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 Oi, Ravi. Oi, menininho gatinho. Bu, 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 bu. Mas você que não ganhou, né? Caiu nesse papo, não. Vocês já fizeram a boss rádio? Bora. Já, acabou não ter nada, velho. Eu não tenho. Eu não tenho.